E olha só galera, hoje nós estamos com esses dois smartphones que são considerados topo de linha de baixo custo Do meu lado direito nós temos o Galaxy S20 FE e do meu lado esquerdo nós temos o Poco F3 E nesse vídeo galera, vou fazer um super comparativo entre esses dois dispositivos Sem muito mimimi, sem muita enrolação, sempre direto ao ponto, beleza? Ficou interessado em saber? Então a gente se vê logo após a bonheta Mas antes de nós começarmos esse super comparativo, eu quero te convidar a se inscrever no canal Clicando no botãozinho vermelho aqui abaixo, não se esquece de deixar o seu like se eu gostei Que é sempre importante para o crescimento e divulgação do mesmo E também ativa as notificações para sempre acompanhar os vídeos nossos que eu posto aqui para vocês Então caso vocês tenham interesse em estar adquirindo qualquer um desses dois modelos Eu vou estar deixando links de compra na descrição E obviamente comprando através deles vocês estarão ajudando o canal a sempre trazer esse e muitos outros vídeos aqui para vocês, beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos começar a falar sobre o design e construção de ambos os aparelhos Então nós temos aqui um design relativamente parecido, no caso nós temos o mesmo posicionamento das câmeras aqui no lado esquerdo Na parte superior e sempre nesse formato aqui pessoal, no caso na vertical, beleza? Então nós temos aqui uma tampa traseira de plástico para o Galaxy S20 FE e uma tampa de vidro para o Poco F3 E bordas pessoal, relativamente aí, é uma carcaça, um acabamento aqui em geral, eu diria para vocês que é um acabamento de plástico Mas um acabamento bem bacana, bem bonito mesmo para ambos os aparelhos Então nós temos aqui no Poco F3, nós temos o leitor de impressão digital na lateral deste dispositivo Vou voltar aqui, fechar isso aqui Então nós temos o leitor de impressão digital nessa lateral aqui, ó E o Galaxy S20 FE nós temos o leitor sob a tela pessoal Então eu diria para vocês que obviamente o leitor do Poco F3 é muito mais rápido do que o do Galaxy S20 FE Porque nós temos aqui um leitor físico e nós temos aqui um leitor sob a tela Então ele vai ter todo esse sistema de poder, ó, identificar a sua digital Enquanto que aqui no Poco F3, simplesmente basta só se encostar o dedo e automaticamente irá desbloquear Então galera, nós temos aqui também os botões posicionados, todos eles nessa lateral direita de ambos os aparelhos, tá? E nós não temos aqui, por exemplo, a conexão do fone de ouvido, ou seja, aquela entrada P2 Então nós temos aqui a conexão dos conectores, né? No caso o tipo C, essa parte de baixo, de ambos os aparelhos Na parte de cima nós temos a entrada do slot aqui para o Galaxy S20 FE Enquanto que aqui do Poco F3 é nessa parte de baixo E por falar nisso, nós temos aqui no caso um slot duplo para dois chips Enquanto que aqui no Galaxy S20 FE nós temos um slot duplo Porém com expansão para cartão microSD de até 1TB Então nós temos aqui também para o Galaxy S20 FE, certificação IP68 Que o torna resistente até 1,5m de profundidade por 30 minutos Coisa que aqui no Poco F3, se você molhar uma nesse dispositivo Infelizmente a placa desse aparelho irá queimar e você irá danificar o seu dispositivo Então é melhor deixar esse dispositivo bem longe de água, tá bom? Vale lembrar também que aqui no caso no Galaxy S20 FE nós temos um carregamento reverso E carregamento sem fio, exatamente Então embora ele tenha uma tampa traseira de plástico Mas esse dispositivo ele já conta com esse recurso aqui O que na minha opinião é muito bacana pessoal Principalmente para você que tem aí um carregador sem fio E não quer utilizar o carregador convencional que vem na caixa desse produto Então galera, continuando a falar aqui sobre ambos os aparelhos No caso o Galaxy S20 FE ele vem com um fone de ouvido no caso com a entrada aqui tipo C Enquanto que aqui no Poco F3 infelizmente ele só vem com aquele adaptador No caso tipo C para P12 Então você vai ter que comprar um fone de ouvido para poder utilizar no seu Poco F3 Coisa que aqui no Galaxy S20 FE não será necessário E falando nisso pessoal nós temos aqui por exemplo um sistema de equalizador da Dolby Atmos Enquanto que aqui no Poco F3 nós temos apenas os alto-falantes da Dolby Atmos Mas na frente eu falo para vocês Mas de momento nós não temos aqui o mesmo sistema de equalizador que nós temos aqui no Galaxy S20 FE Galera, já falando um pouco sobre tela desse dispositivo Nós temos aqui uma tela de 6,5 polegadas É uma tela super AMOLED com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz Contra uma tela de 6,7 polegadas com resolução Full HD Então nós temos aqui também uma tela de 120 Hz Porém essa tela possui uma tecnologia HDR10 Plus E uma taxa de 1300 nits Então quando eu falo sobre esse quesito nits Galera, significa que essa tela aqui Ela é muito mais brilhosa do que essa do Galaxy S20 FE Então nós temos aqui uma cor muito mais clara Não sei se dá para vocês perceberem aí no vídeo Mas ambos estão aqui ó Com o mesmo nível de brilho no máximo galera E vocês podem observar Por exemplo, deixa eu colocar aqui nas configurações De ambos os aparelhos Pronto aqui galera Vocês podem observar que no caso aqui no Poco F3 Ele possui aí um brilho bem mais excessivo do que aqui no Galaxy S20 FE A olho nu é bem mais perceptível do que no caso vocês aí observando no vídeo Então nós temos aqui também galera Bordas muito, muito finas em ambos os aparelhos E a câmera frontal de ambos os aparelhos fica nessa regiãozinha aqui na parte de cima É só esse recortezinho aqui Que no dia a dia praticamente não se percebe que ela está ali Então eu diria para vocês galera que são telas bem interessantes para você utilizar tanto de dia como de noite Embora o Poco F3 possua esse nível altíssimo de brilho né galera Para um dispositivo dessa faixa de preço Eu diria para vocês que chega a ser um pouco incômodo se você utilizar ele dessa forma aqui à noite Então é necessário que você reduz um pouco o brilho Até porque se você utilizar dessa forma isso aqui poderá afetar a sua visão Beleza? Então nós temos aqui também cores mais frias no caso do Poco F3 Enquanto nós temos aqui cores relativamente mais quentes no Galaxy S20 FE Então embora você venha aqui nas configurações e tente ajustar isso aqui galera Eu vou mostrar para vocês ó Vívido E coloca aqui cores frias Porém ele possui aí um brilho relativamente mais quente do que o Poco F3 Mas lembrando que eu estou fazendo esse comparativo Mas você utilizando esse dispositivo no dia a dia Praticamente você não vai nem perceber isso aqui que eu estou falando Beleza? Já que eu estou falando aqui pessoal do Galaxy S20 FE Ele possui aqui esse painel Edge galera Que nada mais é do que uma tela de atalho Que vai lhe possibilitar fazer várias e várias tarefas Aqui ó Em uma única tela tá? Então você pode colocar várias coisas, vários atalhos aqui Nessa tela inicial E poder fazer anotações, navegar na internet, assistir aquele filme Ou coisa desse tipo Então aqui no Poco F3 nós não temos esse tipo de recurso A não ser que você utilize aí tela dividida Então tela suspensa Mas aqui no Galaxy S20 FE eu achei bem mais prático você utilizar esse recurso E como esses dois aparelhos possuem tela AMOLED Obviamente nós temos aqui o modo AUSON galera Então aqui no Poco F3 ele tem esse efeitozinho bem bacana Devido a atualização da MIUI 12.5 Enquanto que no Galaxy S20 FE ele possui esse modo padrão E o símbolozinho aqui do leitor de impressão digital sobre a tela Beleza? Já falando aqui sobre hardware de ambos os aparelhos galera Eu diria pra vocês que praticamente não se tem diferença Isso porque o Galaxy S20 FE ele conta com um chipset da Qualcomm Que é o Snapdragon 865 Contra um 870 aqui do Poco F3 Porém mano, o Poco F3 ele sai um pouco à frente Porque ele é mais atual do que o 865 Isso porque nós temos aqui uma tecnologia de 7 nanômetros E o clock máximo desse processador especificamente do Poco F3 É de 3,2 GHz contra 2,84 GHz do Galaxy S20 FE No dia a dia praticamente você não percebe diferença alguma Mas como nós estamos referindo no caso a um comparativo Vou mostrar pra vocês aqui no caso a abertura do Instagram galera Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu procurar Aqui beleza Em 3,2,1 Vocês podem ver que às vezes um abre primeiro que o outro E fica nessa pessoal Vou abrir aqui no YouTube Em 3,2,1 Vocês podem ver Ambos praticamente abrem igual E por falar nessa parte de hardware Nós temos aqui 6 GB em ambos os aparelhos Porém o Poco F3 como eu falei anteriormente Ele possui a memória já atualizada Então nós temos aqui Essa versão especificamente nós temos 6 GB de memória RAM E ele conta com a memória LPDDR5 e UFS 3.1 Então a memória é relativamente mais rápida Do que a do Galaxy S20 FE E também nós temos aqui uma GPU Que é a Adreno 650 Que no dia a dia mano Você vai rodar todos e quaisquer aplicativos Que você quiser rodar aqui na Play Store Beleza Nós temos aqui também 128 GB em ambos os aparelhos E alto-falantes estéreo em ambos os dispositivos Porém o Poco F3 ele possui falantes De sair da Dolby Atmos Que na minha opinião Ele sai um pouco mais na frente Por conta da qualidade desses falantes Não que o do Galaxy S20 FE seja ruim e péssimo Não, pelo contrário galera Os falantes também do Galaxy S20 FE São muito bons Porém o do Poco F3 são melhores Exatamente por conta dessa questão da Dolby Atmos E agora falando do divisor de águas de ambos os aparelhos Então como eu falei anteriormente O Poco F3 ele possui um hardware levemente superior Ao Galaxy S20 FE Porém na minha opinião O Galaxy S20 FE se sai muito melhor Do que o Poco F3 no quesito câmeras Tá bom? Vou virar aqui para mostrar para vocês aqui as câmeras Então nós temos um conjunto triplo em ambos os dispositivos Nós temos aqui especificamente falando do Galaxy S20 FE Nós temos duas câmeras No caso 12 megapixels Nós temos a principal de 12 megapixels Nós temos uma outra lente Que é ultra grande angular de 12 megapixels E nós temos uma outra lente de 8 megapixels Que é teleobjetiva Então esse dispositivo especificamente Ele possui um zoom de até 30 vezes Beleza? A selfie aqui do Galaxy S20 FE é de 32 megapixels E já aqui no Poco F3 Nós temos uma câmera principal de 48 megapixels Uma outra câmera de 8 megapixels Que é ultra wide E uma outra lente que é de 5 megapixels Que serve unicamente para você poder fotografar Aqueles objetos bem de pertinho Tipo macro E o zoom máximo desse dispositivo aqui É de apenas 10 vezes Pessoal, é isso mesmo Então nós temos aqui uma selfie de 20 megapixels Galera, já falando aqui sobre a questão do software De ambos os dispositivos Eu diria para vocês aqui Vou abrir aqui a câmera de ambos os aparelhos Eu diria para vocês galera Que não que o Poco F3 Ele se saia muito atrás Do Galaxy S20 FE por exemplo Mas nós temos aqui um hardware bem básico Apenas com algumas adições aqui No caso a Xiaomi fez aqui galera Como por exemplo eles adicionaram o modo vlog Efeito de filme Exposição longa Exatamente para você poder fotografar aí a lua Ou objetos assim noturnos Nós temos aqui também o modo noturnativo nesse dispositivo O modo de 48 megapixels Vídeo curto Nós temos aqui o vídeo duplo também E câmera lenta Que por falar nisso Ele grava vídeos em câmera lenta e Full HD a 960 frames Beleza? E já aqui no Galaxy S20 FE galera Nós temos aqui ó Vamos por exemplo a câmera principal Nós temos essa lente aqui pessoal de zoom Um zoom óptico de 3x tá E nós temos um zoom aqui de 30x galera Obviamente você vai perder muita qualidade né Fazendo isso Mas galera isso aqui para quem é obcecado Tirar fotos assim com zoom Isso aqui é bem bacana E nós temos aqui obviamente a câmera ultra grande angular Pessoal já falando aqui ó Na parte de mais Na parte de gravação de vídeos Nós temos aí para o Galaxy S20 FE Nós temos gravação de vídeos em 4K 60 em ambas as câmeras Enquanto que aqui no Poco F3 Nós temos gravação de vídeo em 4K 30 na câmera traseira E Full HD 60 na câmera frontal Que para mim mano é um ponto bem negativo Levando em consideração que nós estamos nos referindo A um dispositivo topo de linha Galera aqui já na parte de mais do Galaxy S20 FE Nós temos o modo noturno já ativo Nós temos vídeo em retrato No caso você faz aquele tipo de gravação Com alguns filtros na parte de trás E nós temos aqui também galera Para você que quer criar conteúdo Nós temos aqui o vídeo profissional Que ele te dá o aparelho muito mais na mão Ele te dá um like de opções muito bacanas Nós temos aqui como por exemplo Reconhecimento de microfone externo Nós temos aqui o ajuste de ISO Abertura do obturador Exposição E muito muito mais galera Como vocês podem ver nós temos também O sistema de Multifoco Aqui ó Vou voltar aqui para vocês verem pessoal Mais Aqui ó Nessa partezinha de cima galera Pronto Aqui ó Vocês podem ver ó Multipontos Aqui na câmera traseira desse dispositivo E por falar nessa parte de gravação de vídeo Nós temos aqui Um sistema de estabilização óptica Na câmera desse dispositivo Especificamente do Galaxy S20 FE Enquanto que aqui no Poco F3 Nós não temos Esse tipo de tecnologia Ele simplesmente Possui aí Sistema de estabilização Eletrônica Tá bom Galera E continuando a falar aqui sobre Na parte de mais Aqui nós temos o modo Super Slow Motion Que particularmente não especifica lá No site da Samsung Enquanto as FPS Ele grava no caso Com essa tecnologia Tá bom Então nós temos aqui outros modos também Como por exemplo Inteligência Artificial Aqui ó Comida Nós temos o modo noturno Como eu falei anteriormente Nós temos o modo profissional também Pra você que quer tirar uma foto aí Bem mais profissa E muito mais Galera Então aqui no Poco F3 Ele possui um sistema De gravação de vídeos Com Zoom Vou mostrar pra vocês aqui Pessoal ó Zoom Por áudio Então pra você mano Que é detetive Essa função aqui Com certeza será muito útil Pra você Exatamente porque você pode Ficar em um ponto E dar um zoom ali De até 6 vezes Se não me falha a memória E você conseguirá Captar a voz Daquelas pessoas Que estão conversando A longa distância Pois é hein galera E antes que eu esqueça galera O Galaxy S20 FE Ele possui um sistema De superestabilização Com inteligência artificial Avançada É mano O negócio aqui É bruto Então galera Vou deixar passando aí Pra vocês Algumas fotos Que tirei Em ambos os dispositivos E também Em dois vídeos Que eu gravei Com ambos os aparelhos Beleza Então galera Agora filmando Em simultâneo Com ambos os dispositivos Então no meu lado direito Eu estou com o Poco F3 E no meu lado esquerdo Estou com o Galaxy S20 FE Vá lembrar que o Galaxy S20 FE Ele grava vídeos Em até 4K 60 Enquanto o Poco F3 Ele grava vídeos Em 4K 30 Tá Na câmera traseira Especificamente Então como Vocês podem ver Aí Observando aqui A questão Da imagem Gravação De vídeos Ambos possam De qualidade espetacular O HDR Funciona perfeitamente Vamos ver aqui A questão do foco Pessoal S20 FE Consegue focar Tranquilamente Enquanto o Poco F3 Já não consegue A não ser que Eu realmente tope A área Pra que ele entenda Que eu quero focar Ali Especificamente Ali Vale lembrar também Que o Poco F3 Ele possui zoom De até 6x Quando quer zoom digital Então consequentemente Você irá perder qualidade Enquanto que o Galaxy S20 FE Ele possui zoom De até 10x Tá bom É um outro detalhe também Que o Galaxy S20 FE Ele possui Estabilização Lótica Na câmera traseira Já o Poco F3 Ele possui Estabilização Apenas Eletrônica Ou seja Aquela estabilização Digital Mas está aí pessoal Gravação de vídeos Em ambos os dispositivos Bem pessoal Então agora gravando O vídeo com Ambos os dispositivos Na câmera frontal Vale lembrar Que o dispositivo Da direita É o Poco F3 Da esquerda É o S20 FE Então ambos os dispositivos No caso o Galaxy S20 FE Ele grava vídeos Em 4K 60 Enquanto que o Poco F3 Grava vídeos Em 4K 60 Porém nesse momento Eu estou gravando Em 4K 60 Porém nesse momento Eu estou gravando o vídeo De 6K 60 Porém galera Um grande ponto Positivarço Aqui para o Poco F3 É que nós temos Um sistema de carregamento De 33W Contra 25W Aqui do Galaxy S20 FE Porém Aqui no caso Do Galaxy S20 FE Esse carregador De 25W Ele não vem incluso Na caixa do dispositivo Já aqui no Poco F3 Nós temos 5 carregadores De 33W Então Com esse carregador Você irá carregar Ele de 0 a 100 Aproximadamente 1 hora 1 hora e 5 Que na minha opinião É muito muito rápido Beleza? Então galera Como eu falei no início do vídeo Nós temos aqui Sistema de carregamento Sem fio E também carregamento Reverso Ou seja Você vai carregar Outros dispositivos Que possuem Essa tecnologia De carregamento Sem fio Através aqui Do Galaxy S20 FE Então você vem aqui Nas opções Nas centros de notificações Aqui E você ativa Essa opçãozinha Aqui galera Wireless Power Shared Tá bom? Então você ativa Essa opção aqui E você simplesmente Embora o celular Dessa forma E irá colocar O dispositivo Que possui O sistema de carregamento Dessa forma aqui E ele obviamente Irá carregar O que na minha opinião É um recurso Bem interessante Para você Que possui um dispositivo Que tem essa tecnologia Sinceramente É bem bacana Coisa que aqui No Poco F3 Nós não iremos Ter essa tecnologia Beleza? Então falando aqui No quesito Duração de bateria Eu diria para vocês Que ambos os dispositivos Mesmo utilizando Dessa forma Com brilho no máximo Com tela de 120 Hz Impressão aqui na tela Esse modo Hourzone Também ativado Em ambos os dispositivos Eu consigo chegar No final do dia Ainda com carga Obviamente Se eu utilizar De forma moderada Porém se eu Quiser jogar um pouco Mais no dispositivo Obviamente Eles irão Descarregar rapidamente Mas eu diria para vocês Que ambos os dispositivos Possuem uma excelente Otimização No quesito Drenagem de bateria E já falando dos extras De ambos os dispositivos Galera Eu posso falar para vocês Que o Galaxy S20 FE Ele possui um modo DeX Que irá transformar Esse dispositivo Em um desktop Desde que você utilize Um monitor Eu vou fazer um vídeo Bem mais completo Bem mais explicativo Falando sobre especificamente Esse recurso aqui Do Galaxy S20 FE E também nós temos aqui O modo Quick Share Que nada mais é Do que uma transferência rápida Ele funciona praticamente Como se fosse o iDrop Ali que funciona no iPhone Então você irá transferir Arquivos desse dispositivo Para um outro dispositivo Da Galaxy Obviamente né Que também tenha Essa funcionalidade Esse recurso Então você irá transferir De forma bem rápida E o arquivo original O que para mim É sensacional Então nós temos aqui também LTE Com suporte a velocidade De até 1,6 GHz Nós temos também Wi-Fi 6 e NFC Agora já se referindo aqui Aos extras Do POCO F3 Como por exemplo A Mi Cloud Aqui no POCO F3 Que o torna De certa forma Mais seguro Do que o Galaxy S20 FE Isso porque Em caso de perca Roubo Ou qualquer coisa Desse tipo A pessoa que encontrar O seu dispositivo Não irá desbloquear Totalmente Existe sim Um desbloqueio Parcial Mas não O desbloqueio Total Aqui desse dispositivo E sem falar também Que você consegue Rastrear o seu dispositivo Através do Encontre o meu dispositivo Lá Através da sua conta Mi Cloud Nós temos também Aqui o sistema De resfriamento Líquido Eu até fiz um vídeo Recentemente Falando sobre O POCO F3 Essa questão Do resfriamento Líquido Pessoal Não estava funcionando De forma correta Exatamente por conta Da versão da MIUI Que eu estava Utilizando aqui Mas atualizou E agora está Tudo de boa Tá bom Então nós temos aqui Também Tecnologia 5G Wi-Fi 6 E NFC Aqui no POCO F3 Beleza Então galera Esse foi o meu comparativo Falando sobre o POCO F3 Versus o Galaxy S20 FE Na sua opinião Qual desses dispositivos Se sai melhor E qual deles Você escolheria No caso Para ser o seu dispositivo Principal Comenta aqui abaixo Que a gente vai trocar Uma ideia sobre isso Então também Caso você tenha ficado Com alguma dúvida Sobre ambos os dispositivos Pode estar deixando Nos comentários Que eu particularmente Teria o maior prazer De estar respondendo A todos vocês Beleza Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Um forte abraço E até os próximos vídeos